Como fechar seu domingo de maneira leve e divertida. Aqui tem duas fotos. Uma é do seu armário e a outra é de um lixão nas Filipinas. Só sabe qual é qual? Essa é do lixão. Ambas são do seu armário. Domingo. O que está acontecendo aqui? Corrida de extintor de incêndio. Tá bem. Brooklyn Nine-Nine, lei e desordem. Aí, gostei da gravata. Toca aqui. No SBT. No SBT.